Olá tudo bom sou Anderson Ventim vou te apresentar nesse vídeo aqui mais de 10 ferramentas para você que acabou agora de ser um microfranqueado ou um embaixador Biderol essas ferramentas são ferramentas básicas para o nosso trabalho então elas vão facilitar muito a nossa vida tá eu as uso todas e assim ajuda bastante então tem ferramentas aqui para imagem para copy para planejamento né para vídeo inclusive esse vídeo que eu tô gravando qual é a ferramenta que eu tô usando para gravar esse vídeo né que eu vou gravar e tô tô gravando e vou editar no mesmo no mesmo programa então tudo isso passa para vocês aqui agora então fica até o final do vídeo que você vai aprender muito espero ter contribui muito o seu desenvolvimento dentro da Biderol certo forte abraço beijo no coração e vamos começar a primeira ferramenta que eu quero compartilhar com vocês hoje é sobre imagem quem não conhece ainda o canva canva é um aplicar uma uma ferramenta hoje de criação de imagens só que muito simples muito prático não precisa saber para mexer em core ou precisa saber nada e ela já tem todos os tamanhos certos a gente não erra no tamanho da imagem por exemplo tô gravando esse vídeo e vou fazer a imagem de fundo dele né aí a miniatura do do vídeo venho aqui ó miniatura do vídeo e ele já me dá aqui ó o tamanho certo a miniatura eu não me preocupo em encaixar vou escolher um aqui e uma template aqui no caso e aí essa aqui você tá vendo que tem um símbolo que ela é paga então a grades e se não tiver uma template aqui do meu agrado eu venho aqui elementos grade eu escolho como eu quero dividir essa imagem no caso eu vou dividir ela em uma foto eu venho em upload subo a foto que eu quero nesse caso eu vou pegar já uma que esteja aqui e quando eu puxar ela já veio para cá e no caso aqui ainda vou acrescentar um ela e aí eu venho aqui ó escolho essa daqui tá escolhi essa só que eu vou você tá vendo essa isso aqui passada porque ela é paga ó ó o xizinho ó o cifrão só que eu exclui a imagem e vou pegar uma imagem minha e pegar essa imagem aqui ó colar só que eu vou cortar ela vou chegar o que eu quero eu quero as meninas trabalhando e do ok tá aqui vou tirar essa parte daqui então canvas ele é muito simples de ser usado vou apagar também aqui que eu não quero e vou mudar aqui são uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez 11 ferramentas e 11 ferramentas e 11 ferramentas para os novos vou vir aqui reduzir então o canvas ele é muito simples muito simples de você trabalhar tá aqui eu vou deixar para terminar mais tarde para esse vídeo não ficar longo mas você já entenderam aí o princípio do trabalho dele tá então é só vim aqui e mexendo nos elementos que você quer vim trabalhando escolhendo tudo certinho aqui ainda vou arrumar vou arrumar ele ainda e vou usar essa miniatura no vídeo que eu vou enviar para vocês certo vou deixar ele aqui o canvas é grátis tá você se cadastra nele tudo certinho grátis dá para criar tudo você vem aqui tem um vídeo meu que eu dou uma aula só sobre o canvas tá no meu canal né aproveita se inscreve lá no canal certo então você tem todos os documentos todas as mídias que a gente usa aqui tudo em seu tamanho um anúncio do facebook anúncio do instagram capa do face é capa do do canal do youtube então você tem realmente aqui tudo que a gente precisa tá ok vamos agora para outra ferramenta que é online vídeo converte eu até já passei essa alguns isso aqui é simplesmente para você baixar vídeo de qualquer lugar como do facebook a gente tem uma dificuldade maior essa ferramenta aqui ajuda bastante por exemplo vem aqui em converter e ele tá me pedindo a url eu vou no facebook escolho um vídeo qualquer vamos pegar esse vídeo aqui de eric clique com o botão direito em cima do vídeo deixa eu abrir aqui o vídeo clique com o botão direito em cima do vídeo e dou copiar vídeo url quando eu faço isso companheiro venham para cá chego aqui simplesmente olha colo depois que eu colo o formato mp4 e dou o start que ele tava baixo o vídeo pra gente então isso é uma mão a roupa algum erro ele converte então é só isso aqui e ele vai converter o vídeo tá certo online vídeo converte vou deixar o link lá na descrição para parar o vídeo de eric aqui e pronto e aqui pode ser do youtube do facebook do vimeo então onde vocês acharem um vídeo pode vir aqui testa baixo formato baixo que você quer e aí pode brincar à vontade tá outra ferramenta acredito que todos conhecem é o bitlin como todos sabem o google o encurtador de url do google eles vão desativar ou ainda melhor já desativaram então a gente usa aqui que é uma conta grátis e você pode criar seu encurtador aqui qual a grande vantagem você pode personalizar seu encurtador né por exemplo eu tenho aqui esse site eu venho aqui criar querem cortar e aqui ó customizar eu posso botar de coach para coach então você personaliza isso dá uma uma chamada operação maior ainda pro lead e aqui vamos testar ela de coach para coach ó normal funcionando então bitlin acredito que a maioria aí já conheçam certo outro outra ferramenta que eu gosto muito antes de falar do snipe é o dicionário criativo esse dicionário criativo eu uso ele para me ajudar no copy então nós estamos em campanha essa semana aí né do da máquina de vendas viral então eu uso para poder gerar copy gerar copy como me dá sugestões de palavras por exemplo vamos ver aqui máquina e eu boto aqui quando ele vai procurar máquina ele vem significado e tal só que ele me dá palavras relacionadas então eu venho aqui busco alguma coisa que pode me dar um insight com copy muito bom usando outras outras chamadas né sinônimos então eu venho aqui cadê expressões quais são as expressões que tem que se fala com máquina e aí dá tratos a bola fundir a cuca fazer a cama de então tem aqui expressões populares que eu posso usar para criar meu corpo então dicionário criativo ele auxilia na criação do copy tá o copy é o texto que você usa no seu anúncio o texto na sua chamada isso é extremamente importante então você pode vir aqui por exemplo magnânimo e ele quer com acento eu botei sem então ele vem aqui me dá magnânimo que é magnânimo de alma grandiosa generoso e nobre então se eu vou fazer um copy para levar alguém para magnânimo eu já tenho isso aqui ó se você tem uma alma grandiosa e generosa né então já criou ali é algo em cima disso palavra relacionada com magnânimo então já vem aqui ó então já eu tenho vai me dando um bremo store vai me dando ideias para criação do copo então é muito bom dicionário criativo muito bom me perguntaram também como é que a gente faz para baixar deixa eu ir apagando aqui os que a gente nós já conversamos tá eu tô dando uma geral em todas vou deixar o link na descrição de todas aí para vocês baixarem tá certo encontrar aí na descrição do vídeo sem problema outra ferramenta aqui depois eu falo do snipe que é melhor outra ferramenta fantástica é o imagem spark porque o imagem spark imagina o seguinte você tá nesse site aqui e você gostou das imagens e quer copiar essas imagens como é que você vai fazer normalmente vai clicar com o botão direito do mouse e e botar para salvar não é isso aqui salvar a imagem como só que você não vai ficar qualidade legal concorda comigo então a gente faz o seguinte ó ele é um uma extensão do Google Chrome ele tá aqui ó mais Spark eu clico nele ele vai ele faz uma ele rastreia todo o site e me dá todas as imagens do site ó bom então aqui eu posso baixar todas as imagens de qualquer site eu baixo inclusive de vez em quando ele acha imagem que você nem viu então vou baixar aqui a logo fundo a imagem ó vou clicando e depois eu dou download aqui e ele baixa as imagens aqui o fundo aqui dos cursos eu boto aqui download e ele baixa as imagens todas para mim é assim fantástico tá fantástico simples de usar fácil de usar instalou ele instalou no Chrome é só vim aqui só vim aqui onde ele tá instalado a extensão deu ok e você baixa ele sem problema nenhum ó tudo aqui tá para baixar imagem spark outro também para capturar imagem light short né para quem usa o print screen esqueça agora o light short qual a diferença light short vou apertar meu print screen aqui e o light short ele me permite eu escolher o tamanho ou só a imagem que eu quero ó eu quero só logo do light short então eu escolho aqui e vou salvar eu salvo lá e eu salvo lá virão a imagem aí eu quero selecionar uma tela vou selecionar aqui para botar de perspectiva eu seleciono a imagem que eu quero isso é uma mão na roda esse light short e ele também trabalha com a extensão tá está baixa ele aqui se você tem um Windows ou Mac baixa fácil de instalar instalou ele para usar é só apertar tô apertando a tecla pitch screen e depois é só marcar e escolher aqui eu posso até ó fazer uma observação aqui na hora posso fazer uma setinha posso fazer um quadradinho para chamar atenção então eu quero alguma coisa aqui que eu chame atenção para mandar marquei salvei o copiei aqui e já mando direto então é uma ferramenta então é uma ferramenta assim muito boa para a gente trabalhar com imagem tá certo baixa está lá também outra ferramenta essencial para nós franqueados é esse aqui facebook pixel helper não é para você instalar o pixel com ele não ele vai verificar se seu site tem seu pixel instalado certo você quer ter a certeza que naquela naquele site tem um pixel instalado você vai instalar você vai instalar ele está vendo que ele é uma extensão do Chrome e por exemplo cadê aqui no meu site aqui você tá vendo eu vou quero saber se eu instalei o pixel aqui e o pixel já tá valendo ó ele fica aqui facebook pixel help ele já tá me dizendo ó facebook pixel instalado no site então ele mostrou aqui esse é o meu pixel e o que tá funcionando no meu pixel então page view é o que tá funcionando e aqui eu sei que meu pixel tá ok tá instalado tudo certinho se eu vim aqui ele me dá vou fechar uma geral do meu pixel vou fechar vocês clicam aí para ver facebook pixel help tá certo ferramenta assim essencial vamos lá agora para ainda ferramenta de de construção de imagem nós já praticamente finalizamos vamos partir agora para ferramentas vamos partir agora para ferramentas é vamos dizer assim operacionais tá de divulgação ou de suporte a primeira que é muito bom para divulgar no no principalmente no whatsapp é o snip que é que essa ferramenta faz por exemplo você vê um anúncio você vê uma propaganda lá na em algum site e quer divulgar no whatsapp porque fica chato a gente só mandar propaganda 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 anúncio 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 então nós vamos mascarar nosso anúncio certo exatamente nós vamos mascarar nosso anúncio por exemplo deixa eu pegar aqui você vai mandar o anúncio o anúncio aqui ó caixa reabre linha de crédito então vou copiar aqui meu whatsapp aqui tá fechado se eu só abrir meu web whatsapp pronto pronto o web whatsapp abriu aqui vou clicar aqui nesse que é um que eu faço de teste e vou copiar repara que eu vou divulgar a notícia certo deixa ele ali pegar a miniatura pronto aqui copio ele vai levar a notícia ó caixa reabre linha de crédito correto com recurso FGTS isso aqui é naquele grupo que você posta o administrador não imagina que você tá fazendo um anúncio mas na verdade isso aqui é um anúncio seu você tá chamando atenção ali com a notícia disfarçando seu anúncio ali com a notícia certo e o cara naquele grupo que é proibido postar anúncio proibido postar qualquer coisa só quer anúncio da daquele segmento só é possível postar anúncio daquele segmento você mascar o seu anúncio assim então cara o o o o o lead ele vai ler isso aqui vai interessar porque é assunto daquele grupo e vai clicar só que quando ele clicar olha que maravilha que acontece vai carregar a notícia ele vai ler a notícia mas olha o que tem aqui embaixo seu anúncio então aqui ó sua empresa online por apenas R$29,90 por mês sem custos adicionais no caso dessa semana nós vamos botar o que? máquina viral de vendas então aqui ó é um anúncio seu quando clica aqui vai pra que site e pronto lead capturado né momento que ele clicou tá aqui já marcou o cookie marca na marcada livre capturado vem pra onde ele quer vai sair no seu site sair na notícia que você quer e você não foi expulso nem recebeu reclamação do administrador daquele grupo então o snip é ótimo para o facebook ou desculpa pro whatsapp porque você desfaça seu anúncio aqui como a notícia você tá dando conteúdo que você vai pesquisar esse conteúdo daquele grupo você tá entregando conteúdo pro grupo mas você tá desfaçando ali o seu anúncio né o objetivo maior que vem aqui então o cara vai ler a notícia chama atenção dele aqui no anúncio ele vai ver o anúncio aqui gostou ele vai clicar em quero saber mais e caiu na nossa página então não deixe de usar essa ferramenta que é muito muito interessante converte muito e é orgânica tá ela é orgânica então tem alguma restrição na versão grátis mas dá pra usar bastante eu tenho quatro contas nela então você pode criar outras contas mudando e-mail e a grátis você não consegue personalizar muito o seu botão fazer algumas coisas mas funciona muito bem o que ele tem o que ele entrega aqui tá bons resultados tá certo próximo ferramenta é de planejamento é o mais de master pra quem não conhece o mapa mental aqui eu aconselho vocês pra criarem pra criarem um mapa mental sobre abderol sobre vocês né é porque dá uma visão muito maior do que é o negócio no caso aqui você tem aqui um plano um mapa mental meu um plano de ação eu até já passei aqui em outros vídeos mas você tem aqui as áreas que eu eu hoje ainda atuo então você tem como corretor de imóveis então você tem como corretor de imóveis então você tem aqui eu sei justamente com cada em cada área que eu atuo o que eu devo fazer né por exemplo Biderol eu vou ganhar dinheiro como na Biderol com renda recorrente renda extra na renda recorrente eu tenho uma venda de franquia e venda de plano então venda de franquia quem é meu avatar o meu público-alvo tá aqui listado tá os afiliados eu botei ainda aqui quais são as dores do afiliado então gerar tráfego fazer renda sem consultoria vários cursos pagos ansioso por resultado usar várias plataformas pouco conhecimento em design isso aqui são dores do afiliado então a gente vai trabalhar os anúncios trabalhar os copos com essas dores aqui para atrair o afiliado então isso você vem aqui lembra rapidinho e você vai mexendo vai trabalhando e consegue ter um resultado muito bom vender plano quem é meu público né então vem aqui quem é meu avatar para vender os planos então tá aqui todos os meus avatais para vender plano todos não os avatais que eu tô focando para vender plano e a vender franquia os avatais tá renda extra o que é a renda extra o que é a renda extra da Biderol consultoria parceria e ser afiliado então você tem isso aqui como norte ele é grátis né esse é um dos melhores que tem o Mindmaster ele é grátis você pode fazer três planos de três planos pra você ou seus três mapas mentais pra você e assim fantástico excelente indico muito pra vocês só que você cria aqui seu seu mapa mental e vai organizar as ações suas tarefas aonde eu indico pra vocês o trelo porque o trelo ele trabalha com caixas com quadro e é muito fácil tem um vídeo aí quem quiser aprender mais me chama que eu vou mandar um vídeo aí eu vou deixando a lição do vídeo um vídeo explicando certinho como trabalhar com trelo porque ele trabalha com caixas então por exemplo eu boto aqui Biderol dentro da Biderol eu fiz meu mapa mental lá então já vou botar aqui o que fazer então boto aqui ideias a fazer fazendo feito isso aqui eu vou criando minhas ações e a grande vantagem e a grande vantagem que por exemplo a simplicidade do trelo e a ele é tão complexa que vai ser simples franquias vídeos então aqui eu gravei franquias vídeos deixa eu editar ali que ficou vídeos não né pronto e eu posso simplesmente arrastar a fazer e aqui eu clico e vou botar meu checklist aqui dentro então eu vou adicionar meu checklist aqui então eu vou adicionar meu checklist aqui então eu vou adicionar e acompanhar e posso adicionar pessoas que vão ajudar que vão fazer parte dessa equipe aqui que vão concluir também eu fiz a fazer já tô fazendo transfiro pra cá já terminei transfiro pra cá então dá uma olhada faz uma conta no trelo é me pede o vídeo que eu mando pra vocês e assim muito muito bom tá certo vamos lá que tem mais uma ferramenta vocês estão vendo aqui no meu site que eu tenho o chat né o tivo chat ele tá aqui ó isso é muito bom botar no site de vocês dá resultado converte as pessoas estão no site às vezes com a dificuldade não sabe onde ir apesar que tem aqui o telefone tá aqui o telefone tá cá embaixo né pra falar comigo no pelo whatsapp tá aqui embaixo mas aqui o telefone mas a pessoa tá na hora lá lá em cima tá com a dúvida tá vendo o anúncio tá lendo e quer conversar na hora então ela vem aqui simplesmente preenche e conversa direto com você tá ele aqui ó chipset ele é grátis por isso que ele tá ali com com a parte de um anúncio dele no pago ele já não tem esse essa parte do nome mas ele aqui você pode usar ele grátis não tem problema eu tenho ele instalado em todos os meus sites e ele grátis em todos os sites tá certo deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra vocês eu não tem então assim meus amigos espero ter ajudado bastante espero que vocês usem essas ferramentas que eu tenha contribuído aí plantar da sementinha alguma dessa ferramenta ajude vocês muito a fazer conversão a ter muito sucesso dentro da vida real tá e fora também da vida real eu não vou dar boa sorte porque eu não acredito em sorte como diz leandro carnal sorte é o nome que vagabundo dá ao esforço alheio então nós não estamos aqui estudando nós não estamos aqui trabalhando nós estamos aqui doando nosso tempo pra poder ter sorte não né então sorte não existe existe sim sucesso competência né dedicação aí sim os resultados vão chegar então vou repetir pra vocês a o texto leandro carnal vou até botar depois aí sorte é o nome que vagabundos dão ao esforço alheio com isso eu desejo a vocês um ótima semana um ótimo mês um ótimo ano sucesso extraordinário pra gente vamos nos dedicar vamos estudar vão participar de todas as lives que tiver pra pra franqueado pra micro franqueado pra embaixador vamos tá enganjado que esse negócio é fantástico esse negócio veio pra realmente ajudar a gente veio realmente pra transformar a é nossas vidas e é um negócio extremamente rentável e com esse custo que tem irmão não tem nada no mundo que a gente gaste apenas o valor que a gente paga e tem o resultado que a gente tem tá ok beijo no coração de vocês qualquer coisa só me chamar todos tem meu telefone todos tem meu número mesmo assim na descrição do vídeo vai entrar aí forte abraço beijo no coração